Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E feliz 2022, Jorge? Mas já? Já. E já? Já estamos em 2022, que esse ano seja lindo, maravilhoso para todos nós. Na verdade, você está enganando as pessoas, porque nós estamos em 2021, só que o vídeo vai para o canal em 2022, certo? É, é isso, Jorge, vai precisar me entregar sim, né? Gente, e a gente começa sempre o ano pensando em receitas mais leves, de receitas refrescantes, porque essa época é muito calor, né? Então, vou te ensinar a fazer uma lasanha, só que é uma lasanha diferente. É uma lasanha de folhas de alface, incrível. Gente, você não acredita como fica gostosa, muito saborosa e é bem fácil também de fazer. Dá para fazer e aproveitar aí as férias. E vamos fazer a receita. Bom, e a gente começa essa receita fazendo o molho. Então, para o molho, a gente usa maionese, vou colocar aqui na vasilha, mostarda, é só um pouquinho, tá? Ketchup. O suco de limão, pronto, só isso. E olha, molho mais fácil que você já viu, misturou, tá pronto. Tipo molho rosê, né? Isso, é tipo molho rosê. Olha, a textura dele, olha, ele fica assim. Agora a gente deixa reservado e já vamos montar. Então, olha, no refratário a gente vai colocando as fatias de alface, pode ser qualquer tipo de alface, tá? Essa aqui é aquela crespa. Importante, olha, que esteja lavadinha e seca, tá? Agora a gente vem aqui, olha, espalhando o molho. Vai colocando de pouquinho em pouquinho, assim depois a gente vem espalhando, tá? Agora a gente vem com a fatia de presunto e vai fazendo uma camada. Agora a gente, por cima, a gente vai colocando a camada aqui, olha, de mussarela. Tomatinhos, olha, picadinhos, a gente vem espalhando também. Azeitonas, olha, picadinhas também. Aqui eu optei por fazer com azeitonas pretas, mas se você quiser fazer com azeitonas verdes, ou colocar outro tipo de, pode ser milho, ervilha, pode colocar também. Importante que fique do seu gosto, tá? Agora a gente vem fazendo tudo de novo, olha, camada de alface. E assim a gente vai fazendo até chegar no topo aqui, olha, da travessa, tá? Mais molho. Pra completar aqui, a gente vai colocar a batata palha. E aí, seja feliz, né, Jorge? Opa! Bom, gente, aqui a lasanha, ela está pronta. Você pode servir assim, ou fazer uma decoraçãozinha ainda, olha, de tomates, tomate tipo cerejinha, sabe? Cortei aqui ao meio, vou colocar alguns aqui, só pra dar aquela enfeitada, aquela caprichada. Olha, que lindo! Olha, pra você levar na mesa, servir pra todo mundo aí, pra família. Bom, agora eu vou levar pra geladeira, pra ficar gelado, porque esse prato é gostoso de servir bem gelado, tá? Vou deixar uns 15 minutinhos, já é o suficiente. Vamos, porque eu tô morrendo de vontade aqui de provar essa lasanha, hein? Ó, olha que delícia, Jorge. Muito bom, né? Olha a cor bonita, bem colorida, né? Hum, a cor do verão. Gente, e fica bem úmido, saboroso. Só dei um detalhe, você vai colocar a batata palha no momento que você vai servir, né, Jorge? Aham. Pra ela ficar bem, ó, sequinha. E aí, você sente aquela textura, sabe? Junto aqui com a lasanha. Gente, tá incrível. Ó, esse prato aqui, me acompanha já há bastante tempo, né, Jorge? Um dos primeiros lá da época do blog. Uhum. Agora, ó, é com vocês, quero ver todo mundo fazendo a primeira receita aí do ano, hein? E postando pra gente também. Começar em 2022 com o pé direito. É isso, com bastante coisas gostosas, bastante receitas gostosas aí, tá bom? Bom, gente, amei muito a sua companhia, espero muito ter a sua companhia do restante aqui do ano, né, Jorge? É, isso aí. E a gente vai se vendo aí, ó, no próximo vídeo. Aquele, ó, beijo super especial no coração e até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.